A última semana antes do segundo turno teve um início explosivo, com Roberto Jefferson, aliado próximo de Bolsonaro, resistindo à prisão, disparando tiros de fuzil e jogando granadas contra agentes da Polícia Federal. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu detalho alguns pontos importantes desse caso. Começando pela prisão de Roberto Jefferson. Uma coisa a ser esclarecida é que Roberto Jefferson foi preso em agosto de 2021, mais meses depois, em janeiro de 2022, Alexandre de Moraes, no STF, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar depois que a defesa alegou motivo de saúde. Isso sob algumas condições. Roberto Jefferson, com tornozeleira eletrônica, estava proibido de qualquer tipo de comunicação com o ambiente externo, incluindo dar entrevistas ou usar redes sociais. Mas no domingo, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar, revogou o benefício e decretou que Roberto Jefferson voltasse ao complexo prisional de Bangu. Ele avaliou que Jefferson descumpriu as exigências para continuar preso em casa ao receber visitas, dar entrevistas, passar orientações a dirigentes do seu partido, PTB, e usar as redes sociais. O episódio mais polêmico foi a publicação de um vídeo em que o ex-deputado ofende a ministra Carmen Lúcia, também do STF. Segundo a Polícia Federal, o delegado Marcelo Villela e a agente Karina Oliveira ficaram feridos por estilhaços de granadas lançadas pelo ex-deputado de dentro da sua casa, encomendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Ele acabou se entregando após horas de negociações. A prisão de Roberto Jefferson, em agosto de 2021, foi decretada como parte de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, em que ele é acusado de fazer parte do núcleo político que ameaça instituições democráticas e a realização das eleições no Brasil. Jefferson foi apontado como suspeito de 13 crimes, incluindo difamação, injúria, associação criminosa e apologia ao crime. Isso por causa de vídeos em que ele defendeu o fechamento do Supremo, falou em invadir o Senado e instou a população a usar contra armas, citando alguns exemplos. Depois do episódio de domingo, o presidente Jair Bolsonaro tentou se descolar de Roberto Jefferson. Primeiro usou o Twitter para repudiar o ataque à PF, mas na mesma postagem criticou também o inquérito do Supremo, que investigou Jefferson. Repudiu as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Depois, em vídeo, foi mais enfático. Como eu determinei ao Ministro da Justiça antes do Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Bolsonaro também disse que não teria sequer fotos ao lado de Jefferson, o que foi rapidamente desmentido nas redes sociais e em reportagens. Mas a ligação entre os dois vai além das fotos. Jefferson já foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto e seguia a agenda da ala mais linha dura do bolsonarismo, conhecida pelas críticas e ameaças ao Supremo. O PTB, partido do qual Jefferson é presidente de honra, apoia Bolsonaro, que aliás foi filiado ao PTB entre 2003 e 2005. Na época, a liderança do partido, inclusive, contratou um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, então com 18 anos, para um cargo comissionado na Câmara dos Deputados, que ele ocupou por um ano e quatro meses. Jair Bolsonaro foi convidado a voltar ao partido para disputar a eleição presidencial desse ano, mas acabou aderindo ao PL. Roberto Jefferson chegou a tentar se candidatar à presidência nestas eleições, mas foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa. Ele está inelegível até dezembro de 2023 por causa da sua participação no escândalo do Mensalão. Aliás, eu volto a falar do Mensalão já já. No lugar dele, o PTB oficializou a candidatura do padre Kelman, que foi identificado em sua participação nos debates como uma figura de apoio à candidatura de Bolsonaro. Neste segundo turno, Jefferson declarou apoio a Bolsonaro, assim como havia feito em 2018. O deputado federal André Janones, aliado de Lula, afirmou que Jefferson seria um coordenador da campanha de Bolsonaro, o que foi negado pelo ministro da Comunicação, Fábio Faria. No domingo, enquanto a Polícia Federal tentava cumprir a ordem de prisão contra Jefferson, o deputado federal bolsonarista Ottoni de Paula chamou a ação de covardia e disse que Bolsonaro tinha tomado a decisão de enviar as Forças Armadas para, entre aspas, defender o nosso Roberto Jefferson. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro chegou a se aglomerar na porta da casa de Roberto Jefferson em apoio ao ex-deputado cercado pela polícia. Mas o discurso acabou mudando e aliados do presidente passaram a adotar tom crítico e começaram a usar postagens e fotos para ligar Roberto Jefferson a Lula, lembrando o escândalo do Mensalão, esquema de compra de apoio de deputados na Câmara. Roberto Jefferson, que era da base de apoio de Lula no seu primeiro mandato, foi o delator do escândalo e admitiu ter recebido R$ 4 milhões do esquema. Ele rompeu com o governo Lula, teve o mandato de deputado cassado e foi condenado a sete anos de prisão em 2012. Ficou três deles preso e depois em liberdade condicional. Até que, em 2016, ele recebeu um indulto do Supremo assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Lula, assim como Bolsonaro, prestou solidariedade aos policiais federais feridos por Jefferson e disse pelo Twitter Ódio, violência e desrespeito às leis. Roberto Jefferson não é apenas criminoso e um dos principais aliados do nosso adversário. Ele é a cara do que Bolsonaro prega. Além das acusações que o Roberto Jefferson já enfrentava, soma-se agora pelo menos mais uma. Tentativa de homicídio contra os policiais que tentavam cumprir o mandado de prisão. Com isso, eu fico por aqui. Acompanhe nossa cobertura eleitoral também nas nossas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima. E aí